Olá, aqui é o Valentina Certec. Hoje eu tenho para vocês uma calibração de transmissores de nível. Então, o que nós vamos abordar nesse vídeo? Que existe uma elevação de zero e uma supressão de zero. Nós podemos instalar um transmissor de pressão diferencial na base de um tanque, que nós chamamos aqui de transmissor estrado nível zero. Nessa instalação, com zero de nível, você tem zero de pressão no transmissor. Então, aqui é a montagem 1. Na montagem 2, esse transmissor foi estrado abaixo do nível zero. Por exemplo, eu tenho um reservatório suspenso. Por comodidade, eu posso colocar esse transmissor no nível do piso e, com isso, facilita a operação, a manutenção e a calibração do transmissor. Mas nessa instalação, surge uma altura H2, uma altura que eu não quero medir. Eu quero medir somente o nível do tanque, eu quero medir de zero a 100%. Então, para cancelar essa altura H2, você tem que recorrer a um recurso chamado de supressão de zero. Esse aqui é a nossa montagem 2. Na montagem 3, nós temos aí o tubulão superior da caldeira com uma medição de nível. Como você tem um tanque pressurizado, a tomada de baixa pressão do transmissor não fica aberta para a atmosfera. Ela vai através de um pote de selagem, sendo conectada à linha pressurizada de vapor. Então, você tem aqui o lado de alta pressão do transmissor no fundo do tanque e o lado de baixo nessa tubulação aqui, que é a perna de referência, que fica condensado. Então, existe uma altura H3. Então, nessa montagem você tem a altura H2, altura H1 e altura H3. Como a H2 acontece dos dois lados, não vai existir nessa montagem a supressão de zero. Mas existe uma coluna aqui que seria a diferença entre H3 e H2, que vai baixar o zero do transmissor. Então, vai existir aqui uma elevação de zero, certo? Então, nesse vídeo nós vamos abordar essas montagens. Instalação do transmissor no nível zero, instalação do transmissor abaixo nível zero e instalação do transmissor em caldeira, certo? Vamos ver. Tchau.